Deputado, nós vamos chamar o próximo e enquanto ele vai para a tribuna eu vou dar um minuto para o deputado Rubens Bueno. Roberto de Lucena, se encontra? Professor Vitório Gali. Um minuto, Rubens Bueno. Senhora Presidente, deputada Luzia Ferreira, hoje é aniversário da República Italiana, completa 71 anos. E tivemos o prazer de receber na casa o embaixador Antônio Bernardini, que veio aqui nos visitar ao grupo de Amizade Brasil-Itália e deixar aqui o convite para que tenhamos reuniões com empresários italianos no Brasil já nos próximos dias. E discutimos também com o grupo, e eu estou sucedendo o deputado Zaratini neste grupo como presidente, já temos uma agenda de trabalho com a delegação italiana que virá ao Brasil para que discutir esta relação no campo econômico, cultural, enfim, político, tudo aquilo que diga respeito a esta bela relação do Brasil com a Itália. Se a Itália tem 60 milhões de habitantes, 30 milhões de descendentes italianos estão no Brasil. O que mostra que o Brasil sempre recebeu aqui povos, nações, ao longo do tempo, das guerras. Esse lado bom que o Brasil tem de receber aqueles que aqui são acolhidos. Por isso, parabéns à Itália pelo aniversário da sua república e o nosso embaixador Bernardini, que aqui esteve, nesta reunião de trabalho com o grupo de Amizade Brasil-Itália. Muito obrigado. Obrigado.